Oi amiga linda, tudo bem? Tudo? Cara, vídeo de acabados, né? Foi muito rápido dessa vez, né? Acabou aquela lá, já vim, passou um mês, já tô vindo com outra caixinha aqui de acabados. Produtos que eu usei, que acabou, você sabe que quando o produto acaba, geralmente é porque eu gosto muito do produto. Então bora deixar o like cheiroso do amor, se você gosta desse tipo de vídeo de acabados recebidos. Deixe o like, se inscreve aqui no canal, tem uma playlist aqui de acabados, sim senhora. Então se inscreve, minha amiga, fica por aqui e bora com esse vídeo. Hoje eu trouxe, foi uma caixa, olha aqui ó, de acabados, sim senhora. Temos aqui Avon, Natura e Abelha Rainha, né? Que são os produtos que eu mais venho aqui no canal também falar, são as marcas que eu mais falo aqui nesse canal. São as marcas que tem playlist aqui também, produtos da Natura, produtos da senhora, Avon e produtos da Abelha Rainha. Então bora começar. Vou começar com esse shampoo aqui, Detox, da Lumina, olha só, do Natura. Realmente é um produto muito do maravilhoso, usei até o final, inclusive ele tava até assim ó. Por quê? Porque tem um restinho aqui ainda, a gente não quer se pensar. Tem um restinho, mas bem pouquinho que eu vou usar hoje no meu cabelo, que eu vou fazer uma hidratação bem profunda. Então depois que eu faço hidratação profunda no meu cabelo, eu gosto de usar esse shampoo assim, Detox, anti-resíduo, sabe? Pra tirar bem as impurezas e a máscara poder penetrar melhor nos fios. Então é um shampoo que eu compraria muito de novo, gosto bastante. Shampoo anti-resíduo, shampoo Detox, muito maravilhoso, Natura. Rumi na Pela Cintia Multimar, que foi ela que me enviou aqui, amiga, usei tudo e amei. Até acabou, né? Tudo o restinho aqui, ó, mas... Vou colocar água dentro. Vou começar pela Natura então, tá pra quem tá falando da Natura? Um produto, e último, que acabou, foi esse sabonete gel para o rosto, que vocês sabem que é a minha paixão da vida. Só que esse mês eu não comprei de novo. Por quê? Porque eu tô cheio de sabonete líquido facial, então eu quero acabar com esse. Inclusive tem um que eu gosto, que ele também tira maquiagem. Ele não vem escrito que é pra tirar maquiagem, mas ele também tira. Então eu vou dar um tempinho de comprar esse daqui da Natura Fácil. Mas é um sabonete que vocês sempre veem com ele aqui no canal, né? Ele é muito maravilhoso, ele lava muito bem, tira maquiagem, tira tudo, que é impureza. Então é um sabonete que eu amo de paixão. Já perdi as contas de quanto eu já usei dele. Se você chegou a 10, se você não chegou a 10, tá chegando. Porque eu sempre tô comprando, porque eu gosto da praticidade. Eu chego toda maquiada em casa, vou com o chuveiro e lavo o rosto com ele, ele dá super certo, né? Então é por isso que eu gosto bastante dele. Acabou, mas eu compraria muitos e vou comprar, né? Outros desse sabonete aqui, ó, da Natura Fácil, sabonete de dia para rosto, para todos os tipos de pele. Da Natura foi esses dois. Vamos agora para a abelha rainha, que eu achei que tem mais produto que o da abelha rainha, eu acho. Ó, vou começar com essa máscara aqui, ó. Máscara hidratante black de carbono ativado, que você sabe que eu amo de paixão. Ele tá pretinho assim, mas não tem mais nada dentro, gente, ó. Já raspamos, já tinha que raspar, ó. E eu adoro essa máscara. Eu sempre falo para vocês que, na minha opinião, essa linha de carbono ativado é uma das melhores linhas de máscara Fácil da abelha rainha, para quem tem pele oleosa, tá bom? Para quem tem pele oleosa. É uma máscara, é uma linha que eu indico de óleos fechados para você, minha amiga, do Antes de Casa. Por quê? Eu acho que ele chupa muito bem a oleosidade da pele, sabe? Então, a primeira vez que eu usei, me apaixonei de lá para cá, já tenho aqui uns três anos, eu continuo usando e amo. Esse daqui acabou, mas eu tenho outro lá. Então, eu tô sempre usando, sempre, tanto ele quanto o esfoliante. Tem um sabonete esfoliante, é um kit. Sabonete esfoliante mais a máscara, eu gosto de usar os dois. Então, é um produto que acaba, eu tô sempre comprando, porque de todas as máscaras que eu tenho aqui, de todas, todas as marcas, catálogos, enfim. Essa aqui é uma das minhas preferidas no quesito de resultado da minha pele, que é a oleosa, tá bom? Quando eu coloco ela também, que eu tô com espinha, ela seca a minha espinha muito rápido, ela é muito boa. Então, acabou, mas eu tô sempre comprando e eu adoro, muito boa, muito maravilhosa. Também da abelha, ai, você tem que eu tô feliz porque a Vitória me mandou esses dias o shampoo e o condicionador. Mas a máscara acabou, ó, aquela linha terapia, que caraca, que linha foi essa? Que linha é essa? Ô, abelha rainha, muito boa. Essa linha terapia regenerativa, cabelo severamente danificado. O cabelo não é tão severamente danificado, mas eu gosto de usar esses produtos, sabe, mais forte. Eu também gosto de usar no cabelo das crianças, porque elas têm química no cabelo, né? Então, eu acho que o cabelo delas foi perfeito e é perfeito. Acabou a máscara, mas a Vitória me mandou o shampoo e o condicionador. Olha aqui, ó, acabou mesmo. E é tão bom quanto a máscara, mas na próxima comprinha eu vou comprar mais uma máscara dessa, porque eu sou apaixonada nessa linha, gente. É muito boa. Aliás, todas as máscaras da abelha rainha, esses potinhos maiorzinhos aqui, ó, todas, todas são ótimas, maravilhosas. Inclusive, essa semana eu vou testar a tomba cabelo, então fica por aqui. Também ainda bem que acabou e eu fiquei bem triste, porque eu me apeguei nesse produto. Então, é um produto que eu também vou comprar mais. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Eu chutei vocês aqui com tudo. Minha Regulite quase que caiu. Enfim, é um produto que eu me apeguei muito nele. Eu usei até o final, me apeguei. E eu vou comprar com certeza outro, que é o Eichir Calmante. Olha, aquele maravilhoso que eu tava usando durante o dia. Eu usava ele todos os dias, na rotina dia. E eu amo, amei. Vou comprar mais, com certeza. Aquela linha Hydra 360, água de arroelhos. E a abelha rainha, acho que foi um dos melhores produtos também que vocês já lançaram. Foi essa linha aqui, porque tudo deles é bom. Sabonete, creme, esse negócio aqui, ó. Muito maravilhoso. Então, acabou. Mas também é outro produto que eu compraria demais. Eu acho que todos que estão aqui, eu compraria de novo. Todos. Muito do bom desse Eichir. Ah, e esse daqui é ótimo. E, cara, esse que eu vou mostrar pra vocês agora. Ele é quase infinito, gente. Não acaba nunca. Que é o Cutilex Amolecedor de Cutículas. Gente, esse daqui eu tenho, tem muito... Ó, venceu o ano passado. Venceu em dezembro do ano passado, ó. E a última vez que eu usei ele, acho que foi o mês passado. E acabou, né? Finalmente. Mas faz muito tempo que eu tenho ele, gente. Pra vencer o ano passado, pensa quando eu comprei. Ele rende demais. Ele rende muito. E eu amo. Comprei outro. Já tenho um fechadinho lá nas minhas coisas de unha, que eu vou fazer minha unha essa semana, no nome de Jesus. E aí eu comprei outro, porque eu sou apaixonada. Ele resolve, ele amolece muito, ajuda muito na hora de tirar a cutícula. E eu amo. Tô sempre comprando. E ele rende a eternidade, né, amiga? Convenhamos. Da abelha também, que eu me apaixonei. A gente, desculpa esse barulho, ó. Tô reformando. Tô fazendo um salão, na verdade, no prédio aqui do lado. E aí tem esse barulho, minha filha. A oito horas da manhã, nove horas da manhã começou o barulho. Não parou nunca mais. Eu falei, eu tenho que começar a gravar vídeo cinco horas da manhã. Então, efeito Botox ser um preenchedor, que vocês viram tanto aqui quanto lá no Instagram, que eu usei muito, todos os dias, à noite. Eu amei. Eu só acho que quando ele vai chegando no final, ele vai ficando um pouquinho ralo. Eu não sei se é por conta de abrir e fechar todo dia, né? Porque ele tem ácido e tem mesmo. Então, não sei se é por conta desse negócio de ficar abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando. Que daí, chegando no final, ele ficou ralo, meio aguado, sabe? Eu até parei de usar. Ele ainda tem, acho que isso daqui, ó, de produto. Mas eu parei de usar porque ele ficou muito ralo, ficou muito líquido, sabe? E aí, eu não achava que tava fora da validade. É como dizer que era coisa na minha cabeça, né? Porque aqui não tá marcando mais nada de validade que faz tempo que eu tenho ele. Mas eu amo esse produto. Eu amo de paixão esse produto. Ele é muito bom. Eu acho que se você usar um certinho, ele tira, assim, ameniza, né? As linhas de expressão aqui da água dos olhos. Então, eu adoro. Pode usar também no bigode chinês. Pode usar também. Então, ele é muito bom. Um produto muito bom. Só o finalzinho dele que eu achei, quando chegou no finalzinho, que eu achei que ele ficou ralo e parei de usar. Mas ele é muito maravilhoso, tá? Muito maravilhoso. Compraria, sim, outro dele. Por último, da abelha rainha. Esse também faz tempo, hein, que acabou, eu acho. Ah, não. Venceu ano passado também. Que é esse casco de cavalo base. Olha só. Até mudou a embalagem já. Eu tô na embalagem antiga ainda, olha. Gente, rende muito essas coisas. E esse daqui, eu sempre comprava de dois, sabe? De uma vez. Então, acabava um, tinha o outro. Esse daqui agora acabou. Que é a base casco de cavalo, base fortalecedora. E toda a linha de unha da abelha rainha é muito boa. Essas bases, aquele top coat, aquela outra base de cravo, né? Essa aqui é de casco de cavalo. Tem a de cravo também, que é maravilhosa. Toda essa linha de unha da abelha rainha é muito boa. Eu tô sempre comprando. Esse daqui acabou, mas eu já tenho outra já. Na embalagem nova. Muito maravilhosa essa base. Amores, eu já ia me esquecendo desse perfume aqui, ó. Madeira do Oriente Intense da abelha rainha. Que, ó, praticamente acabou, né? Você sabe que tem só um tiquinho de nada, ó. E, cara, que perfume delicioso. Bem dizer, um dos melhores produtos também. Perfumes, né? Que eu já usei da abelha rainha. Ele é muito fresh, ele é muito verão. Ele é um docinho muito gostosinho, sabe? Leve, bem verãozinho mesmo, sabe? Bem leve, assim, fresquinho. E eu amo. Amo esse perfume. É um perfume também da MAC que eu compraria muitos outros, tá? Muito do maravilhoso. Principalmente pra adolescente também. A adolescente ia gostar bastante da fragrância desse perfume. Pra dar de presente também. Ele é muito legal, muito gostosinho. Eu tenho aqui um produto da Lucy's. Que ela também ainda não acabou, mas já tá aqui, ó. Tá embaixo desse negócio aqui, ó. Tá por aqui. Que é esse cero anti-sinais. Que eu usei até o final, praticamente, né? Por isso que tá aqui nos acabados. Que, gente, é um cero. Que, assim como eu falo lá no Instagram, eu vou falar aqui. Que eu não dava nada pra ele, gente. Não dava nada pra esse cero. E, cara, como ele me surpreendeu. Ele é um cero anti-sinais. Pra usar à noite, tá? Porque ele tem bastante ácido. Ele estimula o colágeno, tem ácido glicólico, tem retinol e extrato de fissilis, tá? Ele é pra pele acne, que é uma pele oleosa, uma pele que tem acne. É da linha acne. E ele é um cero muito bom. Muito bom, muito bom. Planeou minha pele. Minha pele bem bonita, bem viçosa. Então, dos produtos da Lucy's, que eu vejo um pouco aqui no canal, né? Eu acho que esse daqui é um produto que vale muito a pena vocês testarem. Principalmente quem gosta de fazer skincare. Quem tá aí na luta comigo aí no skincare. Da pele bonita, da pele cuidado, da pele tratada. Vai mais isso daqui, acho que vamos dar uma pesquisada de revendedores. Eu acho que a Cíntia Multimarques deve vender luz, se eu não me engano. A distribuidora também vende. E vale a pena, gente. É um cero muito do bom. É um cero muito maravilhoso. Inclusive, levei ela até na minha dermatologia. Tudo que eu uso na minha pele, eu levo na dermatologista. E ela apaixonou na composição. Então, pode comprar sem medo, tá? Acabou. Acabou assim, né? Tem um restinho aqui que eu vou usar hoje. E eu compraria muitos outros desse cero aqui. Muitos outros. Agora vamos de Senhora Vom. E última marca aqui desse acabado. Vamos começar com esse Body Splash maravilhoso. Encanto irresistível e poderosa que acabou. Cara, é outra coisa que se acaba, é porque eu apaixonei. Porque vocês sabem o tanto que eu tenho de perfume, de Body Splash. Eu sempre ganho. E, cara, quando acaba assim, acabou real. Não tem mais nada. Quando acaba, é porque eu me apaixonei, né? Usei até o final. Então, muito cheirosa, muito gostosa. Realmente, ela é irresistível e também é muito poderoso esse cheirinho. Eu gosto de usar antes de dormir e eu indico demais. Vou lavar aqui o frasco, porque eu sou dessas. E vou colocar um outro Body Splash também da Vom. Vou colocar aqui dentro pra poder usar, porque esse daqui tem um borrifador, né? Aqueles Body Splash da linha Pave não tem borrifador. Então, eu vou colocar aqui dentro. Maravilhoso! Acabou, mas óbvio que eu vou comprar outros, né? Porque eu amo essa linha, então. Ai, gente, esse toda vez que eu acabo, eu fico triste. Fico. Toda vez que eu fico triste, que é esse Advanced Techniques, o spray renovador de brilhos. Olha, eu amo essas linhas, gente. Gosto deles, gosto do bifásico. Eu deixo meu cabelo tão bonito, tão brilhoso e tão cheiroso. Tanto o meu, quanto um das crianças aqui em casa, eu uso e eu amo. Esse daqui é do brilho extraordinário. Esse você coloca ele depois que você seca o cabelo. Depois que você faz a escovinha, né? Aí você vai borrifa em tudo, cara. É muito maravilhoso, muito. É tipo um reparador de pontas em spray, sabe? Tipo isso. Muito bom, óbvio. Já tem um no meu carrinho, já tem outro no meu carrinho. Porque eu adoro demais essa linha aqui. Muito boa, muito boa. E sempre aparece nos vídeos de acabar, vocês perceberam? Sempre vai ter, porque eu adoro, eu tô sempre comprando. Esse daqui até saiu de linha, mas eu tava terminando de usar. Que é o Renew Perfect Skin, ó. Só trouxe pra vocês verem mesmo que eu terminei de usar ele. Demorei pra acabar de usar. Mas eu precisava, né? Porque ia vencer... Vence no mês que vem, ó, 2021. Então eu precisava acabar com ele logo, né? Eu não sei o que eu parei de usar ele, gente. Demorou muito, mais de um ano pra eu terminar esse vidrinho desse tamanhinho, ó. Não sei porque eu não usava tanto ele. Enfim, acabou, pra glória de Deus. E tá aqui no vídeo de acabados. Mas ele não tem mais, tá? Ele não tem mais no catálogo. Ele saiu de linha, essa linha aqui. Embora eu gostava bastante dela. Mas eu não usava tanto, né? Uma splash energizante tônico facial. Vocês têm visão de voltar. Mas ela é gostosa. Ela deixa a pele bem frescante, bem gostosinha, sabe? Não sei porque eu demorei tanto pra acabar com ele. Mas enfim, acabou. E por último, esse maravilhoso desodorante spray para os pés. Gente, eu uso todas essas embalagens. Vocês também usam? Eu tiro esse rótulo aqui, ó, e uso tudo. Eu lavo, higienizo, jogo água quente. Depois eu vou usando, coloco água pra umedecer meus pincéis. Pra fazer qualquer coisa, gente. Tudo eu reutilizo. E esse é o desodorante spray para os pés. Esse é o abacaxi já verde com vitamina E. Da linha Footworks, da dona Avon. Senhora Avon, maravilhosa. Eu adoro essa linha de pés da Avon. Sempre disse que é uma linha que eu uso desde adolescente. E sempre gostei. E sempre uso, sempre compro. Porque eu adoro, acho que resolve. O vídeo é realmente muito macio, muito cuidado. Muito gostosinho. Então, esse daqui acabou. Eu tenho outro, se eu não me engano. Acho que eu tenho um outro sprayzinho de pé. Mas aqui em casa a gente não fica sem isso. Vocês sabem, né? Não ficamos sem spray de pé. Muito bom. Pronto, minha amiga. Todos esses produtos que eu mostrei pra vocês. Eu sou apaixonada. Gosto bastante. Tanto que acabou, né? Vocês sabem que eu tenho um monte de produtos. Eu ganho bastante produtos também. Então, quando eu venho com vídeo de acabados aqui. Pra mim é sempre uma vitória. Porque eu tenho bastante produtos, né? Então, se acabou. Usei até o final. É porque eu realmente gostei. E vocês? Gostaram do vídeo? Se vocês têm algum desses produtos aqui? Que vocês gostam? Comenta aqui embaixo também, tá bom, amiga? Se gostou, se você se apaixonou. Deixe o like do amor. Se inscreve aqui no canal, tá, minha amiga? Vou falar no meu Instagram pra gente bater um papo. De amiga. E é isso. Um beijão no coração da minha vida inteira. E nos contamos no próximo vídeo. Te espero, tá bom, minha amiga? Um beijão. Até lá.